Seja muito bem-vindo à Espanha Multimarcas, a melhor loja do Campos Salles. Confira as nossas ofertas. Temos esse Fox 2008 completo, pequena entrada 48 de 539 mensais. Também esse C3 2011 completo, pequena entrada 48 de 579 mensais. Space Fox completo 2009, com uma pequena entrada 48 de 598 mensais. E este Fit 2008 Flex completo, pequena entrada 48 de 638 apenas. Gostosas as nossas ofertas? Então anote aí o nosso WhatsApp é 99655276, Avenida Doutor Campos Salles, número 1140. Vem para a Espanha Multimarcas, a melhor loja do Campos Salles.